Rita Ferro Rodrigues Após ficar sem trabalho, vive drama familiar. Quando tudo parecia estar a endireitar-se, a vida de Rita Ferro Rodrigues volta a pregar-lhe uma partida. Agora, a nível pessoal. Eduardo Ferro Rodrigues, presidente da Assembleia da República, vai ser operado a um pulmão. A intervenção cirúrgica, divulgada pelo Gabinete de Ferro Rodrigues esta terça-feira, 20 de março, acontecerá nos próximos dias, havendo a possibilidade de uma posterior intervenção no outro pulmão, em função da avaliação clínica, avança a mesma nota. Eduardo Ferro Rodrigues, 68 anos, será substituído por Jorge Lacão pelo menos até 29 de março, havendo ainda a possibilidade de esta substituição poder durar mais dias do que o previsto. Eduardo Ferro Rodrigues é casado com Maria Filomena de Aguilar. O casal tem dois filhos, João e Rita Ferro Rodrigues.